Este vídeo é patrocinado pela Blinks. Use o link na descrição e você receberá uma semana grátis e 25% de desconto em uma assinatura prêmio anual. Às vezes, sua origem faz parte de seu conteúdo. A história do escritor do século XX Fernando Pessoa e da sua obra-prima, O Livro do Desassossego, é um daqueles casos em que a história por detrás dela soa como uma obra de ficção. Pessoa nasceu em 1888 em Lisboa, Portugal. Na tenra idade de apenas 5 anos, Ine foi exposto à perda e à intermanência quando seu pai morreu de tuberculose e, no ano seguinte, seu irmão mais novo morreu. Pouco tempo depois, sua mãe casou-se novamente e sua família mudou-se para a África do Sul, levando também de Fernando a paisagem de sua infância. Enquanto morava na África do Sul, Pessoa tornou-se fluente em inglês e desenvolveu o apreço pela literatura inglesa. Aos vezes a 7 anos, regressou sozinho a Lisboa, onde passaria o resto da vida e dedicaria a maior parte do tempo à escrita. No entanto, quando ele morreu em 1935, aos 47 anos, Ine havia publicado apenas alguns livros que passaram despercebidos e ele essencialmente escreveu em total obscuridade, desconhecido por todos. Mas, no entanto, ele aparentemente morreu sabendo que era uma grande figura literária, ou pelo menos, que provavelmente se tornaria uma. E de uma forma quase perturbadora e profética, ele estava certo. Após a sua morte, a obra de Pessoa, o manuscrito do livro do desassossego, juntamente com dezenas de milhares de outras páginas manuscritas que ainda hoje se encontram em edição, permanecem guardadas num baú de madeira, desconhecido de todos. Foi só em 1982, 47 anos após a morte de Pessoa, estranhamente e exatamente a mesma idade de Pessoa quando Ine morreu, que o livro do desassossego foi encontrado e publicado. Este livro viria a se tornar o que é amplamente considerado como uma das obras literárias mais originais e importantes do século XX. Dentro do livro está uma vida inteira de reflexões e reflexões de Pessoa, sobre realidade e sonho, sobre tédio e individualidade, sobre o absurdo de ser e a futilidade de fazer, sobre a complexidade e simplicidade simultâneas da vida, sobre a contradição e paradoxo no núcleo de tudo. O livro é composto por uma coleção de vinhetas fragmentadas escritas em um estilo entre as anotações do diário e a poesia. Não há uma ordem linear real para o livro e, sem dúvida, pode ser experimentado tanto para trás quanto para frente. Ainda mais interessante, Pessoa não afirma ser o autor de nada disso. Em vez disso, é acreditado a um homem chamado Bernardo Soares, um contador assistente de Lisboa, Portugal, bem como possivelmente a um homem chamado Vicente Guedes. Guedes e Soares, porém, não são reais. São personagens que Pessoa criou para criar o livro. Encontrados em toda a enorme coleção de todas as páginas manuscritas de Pessoa estão vários pseudônimos, autores fictícios aos quais ele acredita diferentes páginas e coleções. Esses autores não são apenas pseudônimos diferentes. Eles são personagens diferentes, com diferentes estilos de escrita, personalidades, pontos de vista e histórias de fundo. Busquiu-se e referiu a esses personagens de autor como heterônimos, e a cerca de oitenta sob os quais ele escreveu ao longo de sua vida. Assim, o livro do desassossego não é propriamente um livro de não-ficção de um autor anônimo, mas também não é propriamente um romance sobre uma personagem ou história fictícia. Está em algum lugar no meio. Por causa disso, é frequentemente descrita como a autobiografia mais estranha já escrita. O próprio Pessoa o descreveu como uma autobiografia sem fatos, ou uma autobiografia de alguém que nunca existiu. A estrutura e o estilo únicos do livro são, de muitas maneiras, um suporte essencial para os temas do livro. O uso de heterônimos parece esforçar um tema filosófico-chave ao longo da obra. A natureza fragmentada e ilusória do eu. Com incrível precisão e pungência que parecem catarticas de ler, ao longo do livro, Guisseu frequentemente descreve a inerente alienação, desorientação e solidão associadas a ser uma pessoa. Ele escreveu, não sei como sentir, pensar ou amar. Sou um personagem de um romance ainda não escrito, painando no ar e desfeito antes mesmo de existir, entre os sonhos de quem nunca conseguiu insuflar vida em mim. Estou sempre pensando, sempre sentindo, Estou caindo por um alçapão, através do espaço infinito, em uma queda vazia e sem direção. Minha alma é um turbilhão negro, uma grande loucura girando no vácuo, o redemoinho de um vasto oceano em torno de um buraco no vazio. E nas águas, mais como redemoinhos do que como águas, flutuam imagens de tudo que já vi ou ou vi no mundo. Casas, rostos, livros, caixas, trechos de música e fragmentos de vozes, todo apanhado num redemoinho sinistro e sem fundo. E eu, eu mesmo, sou o centro que só existe porque a geometria do abismo o exige. Eu sou o nada em torno do qual tudo isso gira. Eu existo para que ele possa girar. Eu sou o centro que existe apenas porque todo círculo tem um. Para a pessoa, a autocompreensão, ou talvez a tentativa de compreender a si mesmo, é uma queda livre na toca do coelho com uma aterrissagem que mata você. E a impossibilidade de compreender e comunicar as próprias experiências internas enquanto está em queda livre se presta a uma vida inteira de inquietação e desorientação. Ao longo do livro, pessoa também discute frequentemente temas de tédio, futilidade e falta de sentido. Para ele, tudo é uma espécie de ilusão. A vida é uma sequência de sonhos. Nunca fiz nada a mim de sonhar. Este e somente este tem sido o sentido da minha vida. Minha única preocupação real tem sido minha vida interior, escreveu Bessoa. Para Bessoa, não faz sentido fazer ou conseguir nada. A realidade como a experimentamos é tão ilusória, falsa e significativa quanto os vários sonhos que tivemos na noite passada que se dissolveram ao acordar, para nunca mais serem conhecidos ou pensados novamente. A vida é apenas um sonho destinado a ser coberto com a névoa da consciência e esquecido ao nascer do sol. Bessoa escreveu, se escrevo o que sinto, é para reduzir a febre do sentimento. O que confesso não tem importância, porque tudo não tem importância. O reconhecimento da futilidade de fazer qualquer coisa e a defesa de ecoar para um mundo de sonhos reforça outro tema importante do livro. Contradição e paradoxo. Afinal, por que escrever sobre a inutilidade de fazer qualquer coisa e a impossibilidade de dizer qualquer coisa adequadamente, enquanto se faz e se diz coisas? Talvez, no entanto, isso não fale da incoerência de pessoa, mas sim, fale do que pessoa pode acreditar ser o último paradoxo. Na medicina, certos tratamentos preventivos e de preparação contêm formas de bactérias ou vírus que causam a doença para a qual o tratamento é usado para prevenir. Da mesma forma, sem dúvida, tanto a criação quanto o consumo de boa literatura e boa arte expõem você ao vírus do ser, para que você possa desenvolver imunidade suficiente para sobreviver. Talvez paradoxalmente, então, a força motriz que obrigou pessoa a criar, escrever e fazer foi a consciência de que criar, escrever e fazer não tem sentido. Também é relevante notar que o livro do desassossego ficou inacabado. Com isso, é quase como se o livro espenhasse a concepção filosófica da existência de pessoa. Preso dentro de um mal, só se soube verdadeiramente depois da morte de pessoa, uma vez que já não podia ser por ele trocado. interpretado apenas através de uma coleção fragmentada de vinhetas, escritas por quem nunca existiu, finalizadas pelo tempo, não pela intenção. O livro em si parece ser uma metáfora quase perfeita para uma pessoa. É inquietante pensar em tudo isso e então perceber que a palavra pessoa, seu nome de nascimento, se traduz em inglês para pessoa. Se isso não bastasse, talvez o aspecto mais confuso da história do livro do desassossego seja que ele contém passagens que profetizam o seu destino. Nela, pessoa escreveu, às vezes me ocorre, com triste deleite, que se um dia, em um futuro do qual não farei parte, as frases que escrevo são lidas e admiradas. Então, finalmente, terei minha própria família. Pessoas que me entendem, minha verdadeira família na qual nascer e amar. Mas longe de ter nascido nele, já terei morrido há muito tempo. Serei compreendido apenas em efigie, quando o afeto não puder mais compensar a indiferença que foi a sorte do morto em vidra. Talvez um dia entendam que cumpri. Como ninguém, meu dever instintivo de interpretar uma parte do nosso século. E quando eles entenderem isso, vou escrever que no meu tempo fui incompreendido, que as pessoas ao meu redor infelizmente eram indiferentes e insensíveis ao meu trabalho, e que foi uma pena que isso tenha acontecido comigo. E quem escreve isso não conseguirá entender minha contraparte literária naquele tempo futuro, assim como meus contemporâneos não me entendem. Porque os homens aprendem apenas o que seria útil para seus bisavós. Parents. A maneira certa de viver é algo que podemos ensinar apenas aos mortos. E, claro, tudo isso se tornou realidade. Está acontecendo agora com estas palavras. Atualmente, estamos participando da fortuna de pessoa contada por ele mesmo há um século. Só podemos imaginar, este foi um plano magistralmente construído por uma mente criativa genial? Foi acaso? Foi os dois? Ou era algo mais? Seja qual for o caso, a história de Bebou Goff de Skoyete parece ter quase se tornado parte de sua criação artística. evoca uma qualidade espiritual quase metafísica. Parece um livro religioso para ateus. Um manual para nihilistas. Ele pode e provavelmente irá devastar a maioria daqueles que o lerem. Mas também ajudará a confortar e lembrar a pessoa de não levar a si mesmo a vida muito a sério. Às vezes, a exposição ao este vídeo foi patrocinada pela Blinks. Samantha nunca foi uma grande leitora. Não que ela não gostasse de ler ou não valorizasse os livros. Ela fiz, mas ela sempre lutou para manter o hábito e arranjar tempo para ler. Em média, ela lia cerca de um a dois livros por ano. Talvez três, se ela tivesse sorte. Um ano, porém, de repente, tudo mudou. Samantha passou de aprender de dois a três livros para aprender de sessenta e sete livros em um ano. Mais livros do que toda a sua vida anterior. Mesmo assim, ela não passou mais tempo do que no ano anterior. Samantha foi capaz de fazer essa mudança dramática e satisfazer seu objetivo de ler e aprender mais se interferir em sua programação regular ao descobrir e usar o aplicativo Blinkist. Quando sua melhor amiga Cris se percebeu como Samantha parecia muito mais lida de repente, Cris se perguntou a Samantha o que estava acontecendo. Samanta contou a Cris sobre o Blinkist, explicando que ele condensa mais de 500 e 500 livros de não-ficção e podcasts em várias categorias diferentes em explicações de cerca de 15 minutos que você pode ler ou ouvir, mesmo quando estiver offline. Samantha disse a Cris que muitas vezes ouvia os insights de Blinkist sobre livros durante sua caminhada matinal, seus deslocamentos e enquanto fazia recados e tarefas. No aplicativo, ela mostrou a Cris e o título Conscius de Anika Harris, um livro que Samantha pretendia ler, mas não teve tempo de ler. Samantha contou a ela como aprendeu uma tonelada de novas ideias sobre a natureza da consciência, como a percepção consciente não é realmente o condutor da maior parte do que a acontece no cérebro e provavelmente é a última parte a saber sobre as decisões do cérebro. Samantha também contou a Cris sobre as coleções e guias com curadoria de Blinkist que ela vinha usando para desenvolver melhor seu pensamento crítico e criatividade para o trabalho. Quando Cris disse que queria obter o Blinkist ela mesma, usando um recurso chamado Blinkist Connect, Samantha conseguiu compartilhar sua conta com outra pessoa e as duas começaram a usar o aplicativo e compartilhar seus livros favoritos sem nenhum custo adicional. Se você estiver interessado em criar o mesmo hábito forte para si mesmo neste novo ano, usando o link na descrição ou escaneando o código que erre na tela, você receberá uma semana grátis de acesso ilimitado ao Blinkist, bem como 25% de desconto em uma assinatura premium anual. O teste Nertwinto de 7 dias pode ser cancelado a qualquer momento dentro do período de teste. E, claro, como sempre, muito obrigado por assistir em geral e até a próxima vídeo. Tchau, tchau.